Música Música Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Neto se sentindo muito feliz Porque nós conseguimos hoje alcançar nossa primeira meta no canal Que foi uns mil inscritos Agora está na faixa de 1.200 e alguma coisa Já passamos de 1.200 inscritos pessoal Muito obrigado a todos No sábado nós tínhamos 925 E hoje estamos com 1.200 Graças a uma indicação do Davi Do canal Encarando o Sobrenatural É um canal cristão e político E o Davi também é entusiasta automotivo E tem um canal de carro chamado Encarando na Estrada Davi muito obrigado pela indicação Cara Uma benção, foi coisa de irmão E os inscritos que vieram do canal do Davi Pessoal, tamo junto E nós somos a grande família BDM agora Bastidores da mecânica 4x4 galera Por que 4x4? A nossa oficina é voltada para carros Camionetes a diesel E 4x4 traçadas Principalmente Toyota Mas nós trabalhamos com todas as linhas Então pessoal Muito obrigado a todos Que Deus abençoe E vamos fazer um vídeo comemorativo dos mil inscritos A dancinha O Alex não topou a dancinha até agora Nem com o vintão que eu falei que dava para ele Não topou Então a gente vai fazer o que? Eu estou pensando num vídeo A história da águia até aqui A estrada até aqui Eu vou pegar fotos que eu tenho Da história da águia Vou falando sobre elas Com música E explicando Beleza pessoal? Então essa semana Eu coloco o vídeo comemorativo dos mil inscritos Então pessoal Vamos lá agora Superando essa meta antes do final do ano Muito obrigado A todos mesmo Obrigado de coração E eu ainda peço a vocês Que continuem se inscrevendo no canal Ativando o sininho Dando like no vídeo E compartilhando as nossas redes sociais Nossa próxima meta agora É 10 mil inscritos galera E conto com cada um de vocês Tamo junto Aquele abraço E Deus abençoe a todos 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 Obrigado.